Primeiramente, boa tarde a todos. Feliz de poder estar vestindo essa canvisa. Os primeiros dias têm sido os melhores possíveis, primeira vez aqui no futebol violense. Mas feliz, tem sido de bastante trabalho, principalmente nesse início de chegada, praticamente. Mas feliz, conheço alguns companheiros. Agora é focar realmente no trabalho e dar continuidade para poder estrear o mais rápido possível. Fala para o professor, o que te fez aceitar essa proposta do Aosco de vir jogar aqui? Na verdade, eu tinha uma conversa com o presidente, tive algumas procuras. Já joguei um futebol nordestino, isso me convenceu bastante a vinda para cá, por mais que seja a primeira vez. E acredito que foi a conversa que a gente teve no presidente. sendo o elenco também, a qualidade do elenco com alguns jogadores que estão ali. Na boa, eu já tive a oportunidade de jogar. E o desafio, né? O desafio. Acredito que é um desafio, mas é um desafio para mim, essa vinda aqui para o Aosco, de fazer um bom trabalho, voltar para o cenário nacional. Então, a minha vida foi feita em desafios e eu acredito que aqui é mais um. E... vim totalmente focado para cá e esse foi um dos objetivos que eu vim para cá, para vir para cá, fazer um bom trabalho e colocar o Aosco em... em condições melhores, né? É, no jogo contra o Ipiranga, eu estava todo mundo tendo essa dúvida. Não jogou, agora contra a Aparecidência já joga, tá? Está pessoalmente adaptado? Como é que foi essa experiência de acompanhar o time ali fora, com fora, né? Na verdade, no jogo anterior contra o Ipiranga, eu cheguei praticamente dois dias antes, né? Treinei apenas dois dias, um dia com o grupo. Mas agora eu estou regularizado, né? Estou regularizado, mais entornado com a galera. Até o próximo jogo tem uma semana, né? Porque eu tenho uma semana de trabalho, então estou à disposição, né? Estou à disposição, depende só do Sérgio Soares. O tempo que ele precisar, eu vou estar à disposição para poder ajudar. Você é um cara novo por aqui, né? Mas se você está tomando no Google, aparece a Ava Santa vice-campeão palmeira. É impossível falar tudo, ele é sem falar dessas duas coisas. Como é que foi essa tua temporada no Ava Santa? Como é que foi essa tua temporada no Ava Santa? Como é que foi contra o Palmeiras, vencer no primeiro jogo, te ajudando nesse restante aí, sem falar tudo. É verdade, como você falou, né? Falar no Ava Santa é a mesma coisa que a gente está falando no Nelê, né? Eu não sou de Diadema, Ava Santa é um clube novo também, no cenário nacional. Eu nasci ali, joguei ali quando o clube era barça, né? Não era profissional ainda. Então, eu tenho três passagens ali como profissional, né? Os últimos anos foi, graças a Deus, foi de conquista, né? E chegar na final do Campeonato Paulista não é fácil, né? A gente conseguiu esse mérito, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o título que todos sabiam que era muito difícil. Mas a gente fez o melhor que foi possível, né? Agora, feliz em estar aqui, né? E poder dar continuidade ao trabalho que a gente fez lá, poder realizá-lo aqui também no Autos. Eu vou voltar na divulgação de 2012. Você conhece bem os caminhos dessa competição. Como que o fator de experiência pode pesar para o Autos em busca desse acesso? O fator de experiência, ele é bastante importante, né? Seja ela em qualquer competição. A gente chega com essa responsabilidade. A gente tem noção, né? Da importância, o quanto uma experiência no campeonato desse faz a diferença. Não só eu, mas aqui também tem jogadores experientes, né? Que tem uma bagagem também. A gente espera contribuir de alguma forma, né? Principalmente dentro dos jogos, né? É uma competição totalmente difícil, onde todos procuram impor o seu ritmo de jogo, seja na técnica ou na vontade, né? A Série C não dá para ganhar só na técnica. Tem que ter vontade, né? Tentar conciliar a técnica e a vontade dentro dos jogos para que a gente consiga encontrar os caminhos para conseguir o acesso e o que é mais importante aqui no Autos. Você falou que conhece alguns jogadores, mas também conhece muito bem o Sérgio Soares, né? Já jogaram, atuaram juntos, sei lá, ele como técnico, você como atleta no Ceará. Como é que vai ser também, como é que vai te ajudar nessa experiência do Autos conhecer o Sérgio? Se tu já conversou com ele, já vai como meia, como atacante, já decidiu isso? É, a gente tem conversado, né? Durante os treinamentos, existe essa possibilidade de jogar por dentro, como meia, como por fora também. A gente se conhece desde 2016, né? Na qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ceará. É um treinador que dispensa comentário, um treinador totalmente experiente, que conhece a competição, que conhece os trabalhos que precisa ser realizado para a gente conseguir o nosso objetivo. Então, o Sérgio tem a bagagem que o clube precisa para que juntos a gente consiga atingir os objetivos. Fechou? Obrigada. Bom, fechou. Obrigado.